E aí galera, beleza? Olha só, no vídeo de hoje nós veremos como mudar o idioma do Office, do Excel. Olha que interessante, a gente tem essa planilha aqui que a gente comercializou para um pessoal da Austrália. E olha que interessante, ela vem, a gente fez em inglês, tá vendo que ela tá em inglês? Então pode ser que você tenha acesso a uma planilha em inglês. Se no seu computador tiver só o idioma português, ela não traduz. Você colocando o idioma em inglês, o Excel traduz automaticamente. Então nós vamos mostrar nesse vídeo aqui como adicionar um novo idioma no Excel, no Office, e como alterar ao mesmo tempo, a gente vai ensinar isso daí também, beleza? Vamos lá? Antes, era o que você estava procurando, gostou, o vídeo te ajuda, o vídeo é bacana. Curta, nada mais justo do que você curtir aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, marca o sininho para receber notificações todas as vezes sem novos vídeos. Sabe por quê? A gente fala de vários temas, mas vários temas mesmo. Então curta, se inscreva e marque o sininho. Vamos lá? A gente vem aqui, ó, em inglês tá, file, em português seria arquivo. Clica com o esquerdo do mouse e vai na última opção, em inglês é options, em português seria opções. Aí você vem aqui em language, em inglês, em português seria idioma, clica com o esquerdo do mouse. Veja que a gente já instalou o inglês, inclusive tá em primeira opção ali. Se você não tivesse instalado o inglês, estaria só o português e esse de baixo aqui, tá vendo? Match Microsoft Windows. Você vai, pra adicionar o inglês aí, você vai aqui em add, adicionar um idioma. Vai estar em português, adicionar um idioma. Esse botão primeiro aqui, você clica com o esquerdo do mouse. E você procura aqui o português Brasil. Veja aqui que o inglês Estados Unidos tá desabilitado porque já está instalado. E o português Brasil está desabilitado porque já está instalado. Você selecionaria o português Brasil, desculpe, o inglês, no caso, né? Inglês dos Estados Unidos. E colocaria como install ou instalar com o esquerdo do mouse. Demora aí entre 5 e 10 minutos. Dá uma reiniciada. Se você deixar aqui, ó, sete as office display language. Em português tá alguma coisa no sentido de deixar esta linguagem como a principal, algo nesse sentido. Ao você marcar automaticamente, quando você fechar e abrir de novo o office, você vai trazer já em inglês, porque você tá instalando o inglês. Ou trará o idioma que você instalou aqui, tá? E pra fazer a troca entre um e outro, é simples. Basta selecionar aqui, ó, português. E colocar aqui, ó, move up. Em inglês, em português, mover pra cima, fazer assim. Eu vou dar um ok, vai salvar e vai pedir pra eu fechar e abrir de novo. Quando fechar e abrir de novo, eu vou vir aqui nessa tela aqui de novo e vou mostrar pra vocês essas mesmas opções em português, beleza? Olha lá, ó. Please restart office, etc e tal. Restartei o office, ou seja, fechei e abri o office, o Excel. E, vindo aqui, ó, pode ver que aqui em cima já mudou pra português. Ó, arquivo, página inicial, inserir. Vou aqui em arquivo, com esquerdo do mouse. Opções, a última opção lá embaixo, com esquerdo do mouse. Venho aqui em idioma, com esquerdo do mouse. Olha lá, o primeiro preferencial é o português. Se eu quiser mudar, eu clico aqui em inglês e coloco mover para cima. Se quiser mover, para baixo. E vou dar aqui, o adicionar idioma que a gente acabou de fazer é esse aqui, ó. Escolhe o idioma e coloco instalar. Olha lá, definir como idioma de exibição do office. Que aí, nesse caso, você instala e ao reiniciar, ele já vem naquele idioma que você instalou. Há a opção de você ter vários idiomas aqui, tá? Reforçando, quando você tem uma planilha que ela está em inglês, você tem que ter o idioma em inglês aqui, para o Excel traduzir automaticamente para o português. Beleza? Não se esqueça, curta, se inscreva no nosso canal, marque o sininho. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.